Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos bem, pessoal. Pessoal, já estou até sem camiseta. Arranquei aqui a camisa que eu estava roçando ali. Deu calor. Tive que parar de roçar e vim tirar porque está muito quente. Olha o sol que está, pessoal. Está um sol. Vou virar depois a câmera aqui e mostrar para vocês, pessoal. Pessoal, tenha um dia abençoado aí na Santa Paz de Deus. Está bom, pessoal? Fique todos com Deus e um ótimo dia a todos. Vou virar aqui e mostrar para vocês o sol que está aqui. Está frio, mas está só quente. Bem quente mesmo. Eu estava roçando e estou morrendo de calor. Olha, pessoal, o sol que está aqui. Sol maravilhoso, pessoal. Olha. Céu azul, limpinho. Eu estou roçando lá no fundo. Lá para aquele lado? Lá no fundo, pessoal. Lá perto do saibro. O Bruno está carregando o saibro. Eu estou terminando de roçar um pedacinho que tem lá. E cortando palha para trazer para o chiqueiro dos porcos ali. Palha seca de bananeira. Agora eu vou rastelar aqui, pessoal. Tudo aqui tem que limpar. Aí depois eu filmo mais para vocês. Deixa eu só mostrar um pouquinho do dia, como está aqui hoje. Ó. Não deu para filmar lá e eu roçando lá, pessoal? Porque não teve como eu filmar e roçar ao mesmo tempo. Não dá. Eu não tenho tripé, né? Só hora que eu tiver um tripé. Daí dá. Para mostrar eu trabalhando, fazendo as coisas. Daí dá para mostrar. Eu mostro só uma coisa ou outra, porque não dá para mostrar tudo, né? Que eu não consigo filmar, gravar para vocês e filmar ao mesmo tempo. Não dá. Tá bom, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês lá em cima. O pé de pão cão lá em cima. Está tudo madurinho lá em cima. Amarelinho. Agora eu vou dar uma mexida na minha horta ali. Dar uma rastelada por aqui e uma mexida na horta ali, pessoal. Olha como que está. A água parou de vir na mangueira aqui na horta. O Bruno está vendo o que está acontecendo ali. Descobriu? Ah, ele descobriu já. Era a torneira que estava entupida ali. Já arrumou já. Então. Mas acho que é folha que cai do mato lá também. Pois tem que subir lá em cima ali também e ver aquela mina ali em cima ali para limpar onde desce água para o tanque. Olha o sol como que está, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já vou lá para a minha horta lá cuidar lá. Agora o primo de Bruno está aí. Ele entende bastante de hortes. Ele vai vir aqui dar umas aulas aqui para mim aqui para me ajudar a mexer aqui na horta aqui, pessoal. Eu arrumei um sítio para ele aqui perto, pessoal. Para ele trabalhar, cuidar. Ele está lá trabalhando já, né? Domingo nós vamos lá dar uma força para ele lá. Ele deu uma força para nós aqui segunda e terça. Aí nós vamos lá dar uma força para ele também. Porque ele vai sábado buscar umas coisas dele na outra casa que ele estava, no outro sítio. Aí ele, domingo, ele está lá. A gente vai lá fazer um almoço lá e ajudar ele lá, fazer alguma coisa lá. Aí eu mostro para vocês o sítio dele lá. Eu já mostrei no vídeo que subiu. O é nesse que está subindo agora. Eu vou mostrar um pouquinho lá da casa dele lá, onde ele está lá no outro sítio. Só um pedacinho. Mas eu vou estar indo lá e vou estar gravando para vocês com ele e mostrando a casa dele lá para vocês, tá bom, pessoal? É muito bonitinho lá, muito gostoso lá. Está ele, a esposa e a filhinha deles. Aí eu vou estar mostrando para vocês. A Gabi é essa que sai no meu vídeo aqui direto. Uma graça ela. Ela adora bichinho. Tinha cachorrinha que estava aqui. Foi para dar uma limpada agora nos galinheiros. Foi fazer os ninhos, pessoal. Olha os patinhos aqui. Mostrar para vocês aqui como que está. Hoje eu não soltei a branca. Está calor, mas eu não soltei. Porque hoje está pegando sol lá no chiqueiro deles. Aí eu não soltei. Aqui, ó. Vou refazer os ninhos das galinhas. E dar umas limpadas no galinheiro. Tenho duas botando aqui ainda. Que estão no ninho aqui, ó. E aí, meninas? Ai, tem uma presa aqui, ó. O bichinho quer sair. Pode sair, menina. Daí. Vai. Sai, tá presa aí. Saiu? Aê. Dá uma limpada aqui, pessoal. Olha a sujeira que está, ó. Que eles fazem. Tem duas botando ali. Vou dar uma limpada aqui. Depois eu mostro para vocês como ficou. Tem aqui para limpar. Tem lá embaixo. Ó, esse capimzinho aqui é que eu faço os ninhos delas. Quando os ninhos estão feitos, eles parece que botam mais. Mas são aquelas mesmas bagunças do ninho. Olha a bagunça que está usada aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê o menininho? Cadê o menininho? Olha ali, pessoal. Olha o bique-bique ali, ó. Cadê o bique-bique? Olha lá. Tamanho dele já, pessoal. Oh, coisa linda. Olha ali, gente. Cadê o bique-bique? Olha lá. Ela não deixa chegar perto. Hoje ele foi na água, pessoal. Não deu para mim gravar. Eu ia gravar para vocês verem. E ela ficou louquinha na beirada da água lá. Porque é patinho, né? E ela não vai. Mas ele vai. Daqui uns dias ele some para a água e ela fica louca na beirada. Ai, que gracinha, gente. Olha o sol como que está reinando, pessoal. Quero, quero ali. Olha os bichinhos na sombra. Aqui está sol. Aí eu vou dar uma arrumada também aqui nessas galinheiras aqui, ó. Fazer os ninhos, refazer. Aqui é onde o bique-bique dorme. Ó. Precisa tudo dar uma limpada. Olha como que está suja, ó. Aqui tem uma galinha botando. Vai fazer o ninhozinho dela. A bagunça que está aqui, ó. Destruíram o ninho. Daí elas querem botar e ficam brigando por causa de ninho. Dar uma limpada nesse aqui também. Tá tudo sujo. Catar esse daqui. Eu junto tudo, pessoal. Coloco lá no cantinho da horta. Parece para arrumar na horta. Aqui é a patinha que está chocando. Olha ali, ó. Está no ninho. Esse aqui também eu vou limpar. Vou recolher essas vazias, tudo lavar. E olha o sol. Que dia mais lindo que está. Mas mesmo assim está aquele friozinho, pessoal. Mano está lá no chiqueiro dos porcos. Está dando uma raspada lá. Que não pode lavar por causa do frio. Olha os bichinhos na sombra. Os dois ali, ó. Coisinha mais linda. Como eu amo essas coisas, gente. Do céu. Muito bom. Deixa eu limpar tudo, terminar. Depois eu mostro para vocês como ficou. Cadê o neném? Cadê o pequenininho? Olha ele, pessoal. Piu, 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 piu. Olha lá. Oh, meu Deus. Ela é brava atrás, acho. Não deixa eu chegar perto dele, mas de jeito nenhum. Deixa eu ir lá. Deixa eu deixar o celular aqui, porque está subindo vídeo, pessoal. Olha o sol que está aqui hoje, pessoal. Meu Deus, está quente. Bem quente mesmo. Mas que bom, né? Vou mostrar para vocês, pessoal. Como que eu já limpei, como que estão as galinheiras aqui. Olha a galinha que os pintinhos aqui, ó. Essa aqui é a galinha, o outro pintinho. Olha, pessoal, tudo limpinho. Olha como que está. Terminei de raspar, limpar. O que eu tirei daqui, eu coloquei ali na hora, no cantinho. Olha os pintinhos ali dentro. Olha, os ninhos, tudo arrumadinho. Parece que quando os ninhos estão tudo assim, elas botam mais, pessoal, do que quando está sujo. Olha, aqui estava tudo sujo, já limpei tudo. Olha, está tudo limpinho. Sai daqui para os pintinhos aí. Vou mostrar aos outros para vocês como que está. Eu cuido daqui, pessoal, como se fosse meu. Eu gosto tudo limpinho, arrumadinho. Sabe? Não gosto de bagunça, não gosto de sujeira. A gente é pobre, mas não é porque é pobre que vai gostar de viver na sujeira, na bagunça. Os bichinhos também, né? Eles botam, mas se estiver limpinho, melhor. Ó. Fiz um ninho aqui. Outro ali. E aí. Elas ficarem bem confortáveis para botar. Elas botam até mais quando está assim. E essa rampinha aqui, pessoal, é do patinho. Vocês danadinho entram lá dentro e veem se tem comida. O patinho desce e sobe por aqui com a mãe dele para dormir aqui dentro, pessoal. Eles dormem aqui dentro, aqui, ó. Aí eles sobem por aqui e entram aí. Para lá, debaixo das bananeiras ali. Eu já rastelei tudo, limpei tudo aqui, ó. Tudo limpinho até lá na frente que eu rastelei. As bananeiras também. Tem mais um pouco de lixo na carriola ali para me levar. Olha aqui, o outro ninho aqui, ó. As galinhas botam bem nesse ninho aqui, ó. Bota bastante. Eu já acabei de colher. Agora cinco ovos aqui, ó. Cinco, seis que botam aqui, ó. Porque os outros ninhos estavam todos bagunçados. Então tem que estar sempre arrumando. Aqui também tem outro, ó. Aqui também elas botam. Aqui tinha um. Ali onde elas dormem, pessoal. Olha o poleiro, ó. Limpinho, ó. Rastei tudo. Olha como que está tudo limpinho. Olha lá, a galinha já está entrando ali, ó. Ela já viu que tem ninho ali, ó. Já está lá dentro do ninho ali, já. Percebeu que já está. E aqui está a patinha, ó. Tem um ninho dela e tem outro do lado. E a galinha bota ali do lado. Mesmo com ela ali, ó. Olha, ficou um aqui sem acabar de raspar. Deixa eu acabar de raspar. Tem um último aqui, pessoal. Que eu não terminei aqui no de raspar. Nem vou mostrar ele. Vou terminar de limpar aqui e depois eu mostro. Mas está tudo limpinho. Tanto por dentro, ó. Aqui o caminho. Tudo limpinho, pessoal. Olha a patinha. E você, moço? Você? Vem aqui, vem. Olha que lindo ele. Ele fica olhando para a gente. Está começando a andar atrás de mim o dia inteiro. Onde eu vou, ele vai atrás, pessoal. Aquele ganadinho ali, ó. Tem que comprar uma namorada para ele. O pessoal tem que comprar aqui agora à tarde, quase cinco horas. Estamos aqui já dando comida para os bichinhos. e já está escurecendo. Já está escurecendo, já. Tem pão ali. Eles estão comendo pão. Já comeram milho. Vou jogar mais uns dois pão aqui para eles. E aí Então, eu vou jogar mais uns dois pão aqui para eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tô de barriga cheira, nem quero ir mais pão. Dá uma olhada ver se tem o ovo ali. Ver se tem ovo ali na caixinha. Olha, não tem. Deixa eu dar uma olhada nos galinhas. Pee-wee! Pee-wee! Né, bonitão? Olha que lindo ele. Por que você tá bravo? Por que você tá bravo? Nem vou mexer com você. Não vou mexer com você. Tem ovo aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha, tá vendo? Com os ninhos, os ninhos estão bem arrumadinhos. Tá vendo? Eles botam mais. Porque quando tá tudo sujo e bagunçado, tá vendo? Eu arrumei tudo hoje, aí eles já começaram a botar mais. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, pessoal. Deixa o seu like, compartilhe. Nos ajude lá, pessoal. Se inscreva lá. E algum vídeo que vocês querem que eu faça, é só pedir que daí eu vou estar fazendo. Aqui no sítio, né? Claro, porque aí eu não posso sair do sítio, a não ser que eu vou pra outro sítio. Aqui próximo, aqui, né? Mas por aqui eu posso estar gravando. Pode pedir que daí eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Vou deixar lá na descrição do meu vídeo, vou deixar minha caixa postal. Pra quem quiser nos enviar sementes. Pra gente plantar. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tão brigando aí, vocês? Aí eu vou deixar minha caixa postal lá, pessoal. Envia semente pra gente aqui, muda. O que vocês quiserem, tá bom? Dá uma olhada aqui embaixo também se tem ovo aqui. Acho que aqui o Bruno já pegou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já pegou aqui, já. Deixa eu levar isso aqui lá pra guardar. Ali tem também, pessoal, olha. Deixa eu pegar ali, tá vendo? Eles botam mais mesmo. Vou pegar rapidinho aqui. A patinha tá vindo. Peguei ali, ó. Tinha mais três ali. Branquinha. 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 Tá aberto aqui? Tá aberto aqui? Deixa eu deixar esses ovos aqui Vamos poder guardar depois E vou aliviar os porcos ali Estão comendo? Por que? Você vai fechar? Quero um pouco Senão a branca não come Ela fica com medo Não vai para isso É, né?